A Agência Nacional de Vigilância Sanitária começou a analisar os dados da vacina de Oxford para acelerar o registro do produto aqui no Brasil. Por enquanto, a Anvisa estuda apenas informações iniciais da pesquisa. Ela ainda não trabalha com os testes em humanos realizados pela Universidade Britânica e o Laboratório AstraZeneca.